Atenção, este vídeo tem spoilers. Eu não vou negar que eu estava empolgado para a estreia da terceira temporada de The Mandalorian. Afinal, as duas primeiras temporadas sedimentaram a série como uma das histórias mais especiais de Star Wars. E enquanto a gente esperava ela voltar, a gente teve altos e baixos com os outros seriados da franquia. Tanto o livro de Boba Fett quanto Obi-Wan Kenobi foram enormes decepções. Já Andor foi uma grata surpresa. Só que por mais que eu tenha gostado de Andor, eu mantive The Mandalorian como o meu seriado favorito de Star Wars da atualidade. Mas agora que acabou a terceira temporada, eu preciso confessar que a minha admiração pelo programa infelizmente caiu bastante. Oi, eu sou o Max Valarezo e eu já vou te explicar o porquê dessa minha decepção. Mas antes eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos no futuro. E eu te lembro que você está perdendo vários conteúdos exclusivos que eu preparo para a nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. Incluindo o nosso querido Cineclube Entreplanos, para a gente debater um filme por mês juntos. E além do Cineclube tem outras coisas legais, como dicas de filmes e séries no inbox do seu e-mail toda semana. E também lives exclusivos para a gente trocar aquela ideia. Então se você quer acesso a esses conteúdos e de quebra ajuda a gente a financiar o nosso trabalho, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Ok, mas agora voltando para The Mandalorian. Eu não vou dizer que a nova temporada foi um desastre absoluto, porque tem várias partes dela que eu gosto bastante. Mas a sensação que fica depois do último episódio é que essa foi uma boa temporada de Star Wars, mas não uma boa temporada de The Mandalorian. Como assim? Tá, vamos olhar mais de perto para entender. Quando começa a temporada, a gente volta a acompanhar o Mando e o Grogo depois deles terem se reunido lá atrás em O Livro de Boba Fett. E agora a dupla vai se envolver com uma missão muito nobre. Ajudar a Bo-Katan a se reerguer como líder dos Mandalorianos e reconstruir o antigo lar desse povo em Mandalore. O que obviamente não vai ser fácil. O Mando precisa se redimir com a liderança da religião dele, conquistar a confiança da Bo-Katan, ajudá-la a unir as duas facções rivais de Mandalorianos e ainda por cima derrotar as forças revigoradas de Moff Gideon. E as duras penas eles conseguem prevalecer no final, com o Gideon derrotado, com o Mandalore voltando a se reestabelecer e com o Mando oficializando a adoção dele do Grogo, para que eles possam curtir um pouco de paz numa casa nova em Navarro. E que fique claro, essa é uma boa obra de Star Wars. Porque a temporada continua apostando nos elementos que fizeram essa franquia ser tão especial para começo de conversa. Temos o senso de exploração que nos leva tanto a lugares familiares quanto a locais que ainda não conhecíamos. Temos o espírito de aventura mesclando. Fantasia, ficção científica, faroeste, histórias samurais. Dessa vez teve até aventuras piratas, com direito a monstros marítimos, só que em terra firme, e batalha contra corsários espaciais. E isso tudo encenado com aquele esmero visual que vemos nos efeitos especiais práticos, na direção de arte que inventa lugares e criaturas memoráveis, e nos figurinos que traduzem visualmente a essência dramática dos personagens. Outra virtude dessa temporada é como ela muda o jeito do programa de fazer fanservice. Como eu comentei em um vídeo passado, me incomodou como na segunda temporada, a série começou a enfiar vários personagens famosos da franquia só para associar o programa à saga Skywalker. Teve Boba Fett, teve Ahsoka, teve Bo-Katan, e é claro, o maior fanservice de todos, Luke Skywalker. Sendo que o programa não precisava disso na primeira temporada para fazer a gente sentir que essa era uma história com a cara de Star Wars. Pois bem, pra minha surpresa, eles mudaram de estratégia nessa temporada. Ao invés de apostar novamente em várias participações especiais de personagens conhecidos, eles fazem um tipo diferente de fanservice. Eu penso, por exemplo, no retorno de Ahmed Best. Esse é o ator que interpretou o Jar Jar Binks tantos anos atrás. Mas como o personagem foi muito detestado, o cara também acabou recebendo muito ódio na vida real, o que traumatizou ele profundamente. E de lá pra cá, muitos fãs viram essa história e felizmente se compadeceram ao perceber o estrago que o lado tóxico do fandom fez ao Best. Por isso mesmo, foi sensacional ver a série trazendo o ator de volta, agora pra desempenhar um papel heróico como o cara que salvou o Grogo da Ordem 66. É como se a franquia estivesse pedindo desculpas ao ator pelo comportamento terrível de parte da comunidade. E é esse tipo de esforço que faz essa temporada parecer bem sincera na forma de tratar o legado de Star Wars com cuidado e com carinho. Pô, qual é o fã de Star Wars que não quer ver isso? Mas o maior trabalho de fã-service aqui foi focar em somente um dos personagens queridos que tinham aparecido na temporada anterior, que é a Bo-Katan. Ela tinha caído nas graças de muitos fãs anos atrás com a série animada The Clone Wars e depois com a outra série animada Star Wars Rebels, que mostraram a origem da batalha da Bo-Katan pela liderança de Mandalore. Só que agora, ao invés de aparecer de forma mais pontual, ela virou uma personagem muito importante pra temporada de Mandalore. E eu achei bem cativante essa trama da Bo-Katan de reconquistar Mandalore nessa temporada. E isso por várias razões diferentes. Aqui a gente vê como o senso de honra da Bo-Katan é inspirador. A gente também vê como o conflito entre os clãs de Mandalorianos é construído de forma cuidadosa pra falar sobre a dificuldade de forjar união entre rivais. Paralelos religiosos são criados pra falar de redenção e da busca pela terra prometida. O resultado é uma clássica trama sobre guerreiros virtuosos que se revoltam contra a opressão e triunfam no fim do jeitinho que a gente tinha visto na trilogia original. O que isso demonstra então é que dessa vez o programa deixou de lado aquele fanservice fácil da temporada anterior. E no lugar disso entrou uma trama que tinha começado como fanservice e que cresceu até virar uma história verdadeiramente empolgante e com toda a cara de Star Wars. Mas vem cá, você percebeu que nessa lista que eu fiz agora de qualidades da temporada tá faltando uma certa dupla de personagens? Cadê o Mando e o Grogu? Pois é, então. Agora a gente entra no grande problema dessa temporada que é o fato dos dois personagens mais importantes do programa inteiro perderem muita força dramática. Veja bem, eu não tô dizendo que os dois deixaram de importar. Eles ainda são cruciais e tem destaque nos momentos mais intensos da temporada. Sem contar que o Grogu ganha bastante desenvolvimento. Temos o flashback que mostra como ele foi salvo da Ordem 66. Vemos ele conduzir uma nave totalmente sozinho pra buscar a Bo-Katan e resgatar o Mando. Ele também ganha mais mobilidade. Fica mais forte. Mas talvez o desenvolvimento mais marcante dele tenha sido a primeira vez em que ele se comunicou verbalmente usando o exoesqueleto do IG-11. É, o moleque tá amadurecendo. Mas desenvolver o Grogu não é suficiente. Porque o coração pulsante dessa série não é só ele ou só o Mando. Não, o coração pulsante de Mandalorian sempre foi a relação entre eles dois. E como bateu fraquinho esse coração na terceira temporada. É o que fica evidente quando a gente percebe que Mando e Grogu deixaram de ser o centro gravitacional da trama. Se a gente lembrar, nas duas temporadas anteriores, toda a história girava em torno dessa dupla. Primeiro, a missão do Mando era encontrar um lugar seguro pro Grogu. Depois, era encontrar um Jedi que pudesse ensinar o Grogu a usar a força. Sim, eles viviam outras aventuras no meio do caminho. Mas essas missões secundárias sempre serviam pra avançar de alguma forma os grandes objetivos do Mando e do Grogu. E isso aí não acontece na terceira temporada. Agora é o inverso. Os dois ficam a serviço dos objetivos dos coadjuvantes. Sim, a retomada de Mandalore também tem a ver com a jornada deles. Já que isso ajuda o Mando a se reconciliar com o povo dele e dá chance pro Grogu ganhar um novo treinamento. Mas ainda assim, sempre fica a sensação de que a função da dupla nessa temporada é colar nos outros pra dar uma força. Isso é algo que faz sentido quando eles são participações especiais em O Livro de Boba Fett. Já que essa série é de outro personagem. Mas quando o Mando e Grogu começam a parecer coadjuvantes na própria série deles, aí você começa a perder um equilíbrio fundamental. Talvez isso tudo fosse menos incômodo se a série pelo menos tivesse evoluído a relação entre o Mando e o Grogu de alguma forma significativa. Mas isso também não aconteceu. Durante os primeiros episódios da temporada, a gente até que tem alguns momentos que trabalham essa relação. Com o Mando ensinando o Grogu a navegar pelas estrelas e incentivando que ele se desafie pra ganhar mais autonomia. Mas aí vem uma sequência de episódios que deixa isso de lado. Durante a parte central da temporada, as interações entre o Mando e o Grogu ficam mais protocolares. Sem trazer mais aprofundamento pra esse laço entre pai e filho adotivo. E a série parece se tocar disso no finalzinho da temporada. Porque na conclusão do último capítulo, eles correm pra trazer um desfecho focado de verdade na relação dos dois. Como se quisessem provar nos 45 do segundo tempo que eles não se esqueceram dessa parte da história. Então o programa quer convencer a gente de que houve uma evolução na dinâmica entre o Mando e o Grogu. Mas será mesmo? Ou será que eles só querem passar essa impressão sem na verdade ter feito esse trabalho dramático pra valer? Pra responder isso, vamos olhar pra como as duas primeiras temporadas construíram essa relação. Nelas, a dinâmica entre os protagonistas era sempre pautada por um desafio emocional. Na primeira temporada, a pergunta era, será que esse cara solitário, frio e brutal é capaz de amar um ser que ele acabou de conhecer numa missão? É difícil, mas sim, ele consegue. Essa descoberta da capacidade de amar é a grande força da primeira temporada. Já na segunda temporada, o desafio emocional entre os dois é outro. Agora que o Mando ama essa criaturinha, será que ele é capaz de abrir mão dela pra que o Grogu siga o caminho dele longe do Mando? Como deixar alguém que a gente ama tanto ir embora das nossas vidas? É outra escolha bem difícil e dolorosa. E mesmo assim, a gente vê que o Mando também é capaz de fazer isso, numa das cenas mais tocantes da série. Então tava indo tudo bem. Mas aí veio o livro de Boba Fett e as coisas começaram a sair dos trilhos. Porque é nessa série de outro personagem que eles decidiram continuar o desenvolvimento da relação entre o Mando e o Grogu. É aqui que a gente vê o Grogu tendo que escolher entre seguir o caminho dos Jedi ou voltar pro Mando e ser um Mandaloriano. E ele escolhe o Mando. Então quando os dois se reencontram mais tarde em Tatooine, a gente vê uma belíssima cena. A gente sente a felicidade genuína desse reencontro. Por um lado, isso foi bom porque ajudou a redimir um pouco a série do Boba Fett, que tava um porre antes dessa dupla aparecer como convidados especiais. Mas por outro lado, agora eu vejo que isso, na verdade, enfraqueceu a terceira temporada de The Mandalorian. Porque agora que esse desafio fundamental da relação dos dois foi resolvido em outro programa, os roteiristas de Mandalorian parecem ter ficado sem ideias de como continuar evoluindo essa dinâmica. E olha que não faltou oportunidade. Lembra que eu comentei que a gente vê o Grogu ganhar mais autonomia nessa temporada? Pois bem, eles podiam ter aproveitado isso pra extrair mais um desafio emocional dessa relação. Talvez fazer um paralelo com a adolescência e mostrar como um pai pode ter dificuldades pra aceitar que o filho tá crescendo e virando o próprio indivíduo. Mas não. Em vez disso, eles só fazem uma ou outra piada com a situação e pronto. Aí, quando chega no final, o programa tenta convencer a gente de que teve uma evolução da dinâmica com o Mando adotando o Grogu pra valer. E por mais que seja assim um momento bonito, isso também não soa como uma grande novidade. Porque na prática, a gente já tava vendo o Mando ser o pai adotivo do Grogu há pelo menos duas temporadas. Eles só oficializaram algo que já tava lá o tempo todo. Então, se o desfecho deles parece apressado e jogado, é porque não teve um trabalho atencioso de evolução dramática dessa relação ao longo dos capítulos anteriores. A grande consequência disso é que The Mandalorian começa a parecer menos singular. Porque a relação entre o Mando e o Grogu sempre foi o ingrediente secreto que fazia essa ser uma história tão excepcional dentre todas as outras aventuras de Star Wars. Mas aí vem a terceira temporada e pega o trunfo da série pra colocar em segundo plano e dar muito mais destaque a uma trama que, sinceramente, foi importada de outros seriados da franquia. E assim, quando acaba a temporada, a gente sente que viu uma aventura que é sim divertida, mas que, ao mesmo tempo, não é tão diferente do que a gente já tinha visto dezenas de vezes em outras histórias de Star Wars. Que tristeza sentir isso com o que antes era uma das histórias mais distintas desse universo, não é? É por conta disso tudo que eu afirmo que a terceira temporada foi uma boa história de Star Wars, mas não uma boa história de The Mandalorian. Eles perderam o foco do que realmente importa nessa história. E, por isso, eu torço pra que a próxima temporada volte a trilhar o caminho correto e faça jus à relação que transformou The Mandalorian em uma das melhores histórias já contadas no universo de Star Wars. Mando e Grogu não merecem menos do que isso. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores, como eu já comentei. Mas se não puderem contribuir mensalmente, vocês podem também usar o nosso botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico aqui. E lembrando que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é bem fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. E aí